Tá difícil de controlar Senta, senta sem parar Senta, senta, senta Dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada concentrada Com senta, senta, sentada Com senta, senta, sentada Sem parar Senta, senta, sem parar Fica de clica, 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 de Difícil de controlar Pente rala, pente rala, pente rala, pente rala, pente rala Peligula dentro, peligula dentro, peligula dentro É difícil de controlar Senta, senta, sem parar Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Concentrada, concentrada, concentrada Sem parar Senta, senta, sem parar Ai, ai, que vontade louca, difícil de controlar Pente rala, pente rala, pente rala, pente rala, pente rala, pente rala Caligo é latente, caligo é latente, caligo é latente Caligo é latente, calido, 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 cal